Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês na culinária nova, a arte da minha cunhada, coxa e... coxa, quer dizer, melhor, sobre coxa recheada, certo? Então, vou deixar o vídeo passo a passo com vocês, espero que gostem, mas o vídeo de gente vai estar no blog, a descrição vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? E vamos lá para a nossa receitinha de hoje, a culinária da senhora. Vamos começar a nossa receita. Tira a garrafa do café daí, da frente. A cozinha ainda é minha. Ela está gravando o sonho. Ela vai começar, tem quantos quilos de frango aí, madame? Dois quilos de frango, sobre coxa. Só sobre coxa ou coxa? Só sobre coxa. Então, dois quilos sobre coxa e ela vai começar desossando o bichinho. Eu vou tratar, né? Você vai tratar primeiro? Claro. Então, ela vai tratar primeiro, ela vai tirar a pelanca e depois ela vai desossar. Última vez que eu tentei fazer isso, eu cortei meus dedos. Em vez de desossar o frango, eu quis desossar meus dedos. Ah, tu lerda. Não fuja não, bichinho. Ela vai tratar, quando ela começar a desossar, eu volto. Vamos desossar. Tem uma aqui dentro, ó. Tem uma galinha aí dentro da panela. Isso eu quero o quê? Ah, tá. Vou botar bem de perto e vocês verem como é. Ah, usa uma faquinha, viu? Eu cortei o dedo, eu uso uma peixeira. Vai cortando as carnes bem rente ao osso. Calma e paciência. Calma e paciência. Não tá longe, Peppa. É, ele só vem na feira de Natal. Olha lá, Peppa. E vai desossando a bagaça. O osso não quer sair, não. Olha o dedo. Pronto. Já foi. Isso aí ela vai fazer em todos. Vai ver se tem mais um. Vai arrancar. Vai fazer em todos. Quando for temperar, eu volto. E a pessoa fala, e quando temperar, me chame. Ela começa a temperar sem me chamar. Tempero é pranto caseiro, viu? É o que que tem esse tempero? Que faz a mamãe. A minha ou a sua? A minha mãe. E a mamãe do lado é amargosa. Então o tempero vem de amargosa, tá? Tempero caseiro. Amargosa é o interior da Bahia. É um tempero caseiro. Amor, eu preciso que a Bahia não desceu? Vocês temperam aí o frango do jeito que vocês estão acostumados, tá? Não desce pra comprar um negócio. Você só tá andando a pétala quando não tem jeito. Eu. Porque eu tô perto da travesão, eu tô vendo. Vai temperando a gosto, tá? Tempero aí já tem sal e nem tudo. Tem. Tem. Pra que esse limão, hein? Só pra lavá. Pra quê? Era pra lavá, mas a urinagem deu conta. Ah, tá. Então ela deixou aqui no tempero um pouquinho. Pra pegar a gosto. Vamos temperar! Orégono. Por que eu abri a tampinha pra tirar o orégono? Por isso que minha comida... Por isso que minha carne ficou cheia de orégono. Por que eu disse que é maio. Ah, eu abri a tampa. Eu não vi que tinha isso. É verdade. Sou lérida, não. Ela temperou com orégano. Ela encharcou a carne de orégano. Agora ela vai botar peito de peru. Vocês podem botar presunto, se quiser. E queijo mussarela. Queijo mussarela. Então, peru, queijo mussarela. E ela agora vai enrolar. Tem a carne de chá, né? Uhum. Ela dobrou o bicho. É, ela tem que enrolar. Não é enrolar, então você tem que dobrar o bicho. E agora fazer o quê? Pegar o barbante? É. Ela vai enfiar o palito. Ela agora vai enfiar o palito pra fechar. No vídeo, a gente não vê ela enfiar no palito, né? Não tem, não. Eu vou botar o barbante. Na verdade, ela não bota nada. Ela empana sem nada. Mas aí, como eu quero fritar diferente... Não vai ao forno. Esse não vai ao forno. Eu acho que depende de como... Como ele vai ficar fritado. E ela vai pegar o barbante. Vamos amarrar a galinha. Amarrar a bichinha. Amarrar a bichinha. Vamos amarrar a bichinha. Eu não sei como... É como tivesse um tesouro, né? Ah. É como é, Fabi? Corte o barbante. O barbante, barrante. Corte o barrante, que é barbante, com a tesoura. Pega outro. Abre o bichinho. Mete de orégano. Ou manjericão. Que vocês gostarem. Foi por isso. Eita, tanta orégano. E o mesmo processo com tudo. Peito de peru. Ou presunto. Ou mortadela. Se vocês gostarem. E o queijo prato. Ou mussarela. Pode ser prato também, se vocês gostarem. E isso aqui, ela vai fazer em todos. E eu só vou botar agora na hora que ela for empanar. Vai embora. Tá passando a Leonardo da Vinci. É a José Mano. Não, esse era o Leonardo da Vinci. Não, o Leonardo da Vinci tá no código da Vinci. Ótico da Vinci. É, dá no mesmo. É tudo com o Da Vinci. Ó, franguinho. Tá cru. E amarro o bichinho de novo. Até mais eu fiz carne recheada. Amarrava carne toda com barrores. Eu fui comer bife rolê. Furei minha boca com palito. A cozinha esqueceu tirar o palito. Bom, ela vai fazer isso aqui em todos. Quando eu for empanar, eu volto pra mostrar como é. Tá tudo enroladinho. Ó, pra vocês verem. Tá tudo enroladinho, espetado no palito. E amarrado com barbante. Ela fez uma crueldade com o bichinho do frango. E agora é empanar o papo e tal. Fomos empanar a bagaça. Ela colocou farinha de trigo. E o prato. Tá botando três ovos. Ai, meu Deus. Era três ovos, que um caiu na pia. Ó a gema lá. Ai, eu. Tá aqui. Oi. Quer botar leite? Pega leite. A mulher não bota o leite lá na mistura? Eu não vi isso, não. Eu vi. Gostou sal? Pra quem sim tem sal no frango. Mas eu boto sal no ovo. Não. De jeito nenhum. Então, farinha de trigo, ovo mexido e a farinha de rosca. Vou ter que passar pro lado de cá. Não é farinha da sua rosca? A farinha que a gente compra no mercado. Eu falei farinha de rosca. Eu não falei farinha da minha rosca. Não, Diogo. Eu tô aí precisando de água pra servir. Ah, tá. Farinha que compra no mercado, né? Farinha da sua rosca. Eu ainda vou nas diotice dela. Farinha da sua rosca. Tá? Entendam como quiser. Eu tenho dúvida. Eu vou me encostar aqui, tá? E agora ela vai botar óleo na panela. Mas antes de eu passar pra lá, eu vou mostrar como é que ela faz a bagaça. Eu não sei porque que os frangos dela empanados ficam com um gol de peixe. Ela faz frango com um gol de peixe. Ela vai passar primeiro na farinha. Passa o frango na farinha. Meleca no ovo. Ligou o fogo? Depois de melecado no ovo, passa na farinha de rosca. É um passa-repassa. Essa cozinha aqui precisa de uma mesa. Vai começar a cantar Roberto Carlos. Passou de um, passou no outro. Tirou o excesso da farinha. Vamos lá pro óleo. Você bota óleo suficiente que dê pra fritar a bagaça, tá? E o óleo não tá nem quente. Tá. E você nem ligou o fogo. Tá ligado. Ela vai fazer o segundo. É o mesmo esquema, ó. Tirou o palito, passa na farinha, passa no ovo, passa na farinha de rosca, bota na panela. Passa e repassa. Passa e repassa. Passa e repassa. Passa. Passa e repassa. Tá fritando, tá? Eu tô só descolando aqui da panela. É só pra virar, ele vai pro forno. É, ele vai pro forno. Como estiver douradinho aqui embaixo, vocês viram. E não tá douradinho. Viu? Que ajudante é essa? Eu tô com a câmera na mão. A luva você pode me ceder? Essa luva é da Nestré. Tô pagando a Nestré. Olha os direitos ao caralho. Eu comprei. Essa eu ganhei. Então, pronto. Ela ganhou. Melhor ainda. Vai virando a bagaça, mas vai ter que se forno. Não adianta. Pra não ser que você enche a panela de óleo e enfie dentro, né? Não, mas não é bom não. Quer ficar muito gorduroso. O forno é melhor. Isso aí. Então, você doura a bagaça aí. Hoje tudo douradinho, bonitinho arrumadinho na bandeja que vai pro forno e eu volto. O acompanhamento vai ser purê de batata e macarrão. Você escolhe o seu aí. A Belinha aqui beirando, ó. A Belinha beirando. Belinha, venha. Belinha da beirando. Venha. Venha, Belinha. Espera aí. Você passou uma coisa pra fazer? Nada? Nada. Agora vai ao forno. Vamos levar a bagaça ao forno. Eu vou ter que ficar lá embaixo de caixinha. Tá aqui. Prontíssimo. Acabou de sair do forno. Tá lindo. Vou pegar pertinho. Tá bem quentinho. Tá? E agora é só vocês se deliciarem, saborearem. Tá? Essa foi a culinária da semana. Acompanhamento vai ser macarrão com purê de batata. Tá bom? Se vocês quiserem, pode fazer um molhinho também pra jogar por cima. Foi o critério de vocês. Então, essa aqui é a receita da semana. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo, beijinho. Bye, bye. Que eu fui.